Olá, eu sou o Kelson Leite, aluno de doutorado da Universidade Federal do Piauí, sob orientação do professor José Milton, e vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização térmica da argila Barra dos Gatos para a produção de tijolos, solo e cimento. Bom, na nossa introdução, nós destacamos a motivação e o principal objetivo do nosso trabalho. Então, a motivação modificativa se deu por conta do amplo uso dos tijolos solo e cimento, principalmente em áreas rurais, e também as suas principais vantagens, como a sua produção simples, que não há necessidade da queima, e também os benefícios ecológicos desse tipo de tijolo, por ser uma atividade sustentável. Bom, o principal objetivo do nosso trabalho, conforme disponibilizado, apresentado ou descrito no título, é realizar a caracterização térmica das argilas da fazenda Barra dos Gatos para a produção de tijolos, solo e cimento. Materiais e métodos. Então, em primeiro lugar, o local de coleta da argila e escavação da mesma. Então, o local foi, conforme dito, na fazenda Barra dos Gatos. É uma área que tem essas seguintes coordenadas geográficas, distando mais ou menos 135 quilômetros da capital Terezina, do estado de Piauí, próximo ao município de Campo Maior. Em seguida, de posse dessa argila, nós partimos para o tratamento da mesma. Então, desde a sua secagem prévia, até a umidade groscópica e o desmanche dos torrões, todo o tratamento da argila foi obedecendo a NBR 6457 de 2016. Destacamos aqui também as referências, as informações sobre o equipamento que nós utilizamos para realizar as análises térmicas. Nós utilizamos a análise termogravimétrica, a análise termogravimétrica derivada e a análise térmica diferencial. Os objetivos dessas análises eram avaliar a variação do percentual de peso em função da temperatura, bem como também investigar os processos endotérmicos e exotérmicos com aquecimento. Então, essas são as referências do equipamento que nós utilizamos para as análises térmicas. Bom, as condições de trabalho do uso desse equipamento para as análises. A atmosfera de nitrogênio foi utilizada, a faixa de temperatura foi desde a temperatura ambiente até mil graus Celsius, a taxa de aquecimento foi de 10 graus Celsius por minuto, a quantidade de amostra utilizada foi aproximadamente 10 miligramas e o material do cadinho era de platina. Bom, esses são os termogramas com os resultados das nossas análises. A figura 1 mostra a análise termogravimétrica em uma linha contínua e a análise termogravimétrica derivada da amostra de sargila e a figura 2 apresenta a análise termogravimétrica diferencial. Então, a gente pode destacar aqui alguns eventos importantes baseados nas faixas de temperaturas apresentadas nas figuras. Então, na figura 1, existe um evento até mais ou menos 120 graus Celsius. Esse evento abaixo dos 120 graus Celsius, ele corresponde à perda de água de conformação e que corresponde também a um pico endotérmico de baixa temperatura. E até essa temperatura de 120 graus Celsius, nós temos aqui mais ou menos um valor, ou uma perda inferior a 6% do peso inicial da nossa amostra. De 120 graus Celsius até mais ou menos 450 graus Celsius, nós temos aqui uma banda exotérmica, que podemos destacar aqui na figura 2, mais ou menos por aqui. Então, os 450 com o pico em 2001, 75. Então, essa é uma banda exotérmica e possivelmente atribuída a combustão de matéria orgânica. A gente pode também destacar um pequeno pico endotérmico entre 400 e 500 graus Celsius. E, geralmente, esse pico é devido a uma perda de hidroxila estrutural da argila mineral. Essa etapa é também chamada de desidroxilação. Esse pico é muito comum em argilas que são ricas em ferro. Ainda que depois dos 500 graus Celsius, mais ou menos em 550 graus Celsius, nós temos mais uma perda de percentual do peso inicial da amostra, algo em torno de 4,5%. E pode ser atribuído ou associado à eliminação de água absorvida dos cátions, tais como sódio, cálcio. E, por último, destacar que todo o percentual de perda da amostra gira em torno de 10%. Bom, de forma sucinta, a conclusão é que os termogramas dessa argila se assemelham das smectitas. Essas argilas minerais, smectitas, geralmente são ricas em propriedades coloidais e plásticos. Então, portanto, garante o uso da nossa argila para a fabricação de tijolos, tijolos sólido e cimento. Os agradecimentos à organização do evento, pós-graduação de Ciências Materiais da Universidade Federal do Piauí e ao Instituto Federal do Piauí. Então, muito obrigado. Obrigado.